Mix! 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 A pressão chega! A pressão chega! Mix! 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 Chip Whopper! Chip Whopper! Yeah! 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 Whoa! 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 Oh, baby! Let's go! Let's go! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, baby! Uh! 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 Mais um X aí! A pressão chega! Go! Go! E aí? Quem está solteiro? Quem está solteiro levanta more! A Viking define... Uh! Hey! Uh! Uh! Oh, no carnet! Abraçou! Chegou! Faz um X. Chip Whopper! E chega na balada daquela PC Com cheiro coladinho descendo até o chão E ela é poderosa, sabe como voltar Estoura no chão E enlouquece o papai E vai me mostrar como teres sina E vai brilhar meu cabeção Fina-se comigo que você pode Do passinho gring Chefe de mim Chefe de mim Chefe de mim E aí A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti Volteiro, quem tá soltando é o levo de amor Levo de amor Ei, 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 ei Vai, 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 vai Três, um, dois, dois, três Vai, vai, vai Ué, ué Fenecida É mais um movimento, carnavinha Quando elas começam, elas não querem mais Me mexe, mexe A bundinha mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca, elas não querem mais parar Eu vou te convidar pra praticar Na volta da mão, campo maior E na subidinha só Foi nesse dia, velho Subidinha só Foi, 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 foi Na desse dia até Foi subidinha só Foi, foi, foi Na desse dia até Foi, 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 foi Vai, 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 vai U, 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 u Quem vai me aperta é o dia amanhecer na sessão Levanta a mão, levanta a mão Faz o X, faz o X Chepou O pé das obrigações Só, só, só pra as alinhas Vamos beber aqui a marca de fiso Chepou Chepou Eu já desfalece o seu dia E você só tem que desconfiar Achando que eu quero te enganar Larguei meu mundo pra ver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Mudei minha estratégia E agora eu não vou mais deixar Você me encontrou lá Juro que eu não vou mais Submício a você Não vou mais E você me encontrou lá Juro que eu não vou mais E submício a você Quem tá solteiro em Campo Maior Levanta a mão e sobe a mão We are Só, só, só pra as amigas Só, só pra as amigas Só, só pra as amigas Também tá aí, hein, pai Tô só começando, né, pai Chama elas, chepope! Chama elas, chepope! A puta! Um, dois, três, três, três Chama elas, chama elas, que elas que a gente... Chama, chama elas, chama elas... Chama elas, chamas elas, chamas ela... Vem, vem, vem Um, 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 um... Tá aí, meu portão, vai direto, o rei, gelado Tá puxando, hein, Max E se nós tá bebendo isso Chama elas, chamas ela... Pô pra andar na minha lá Chama elas, chamas ela... E pra andar na minha, sem Chama elas, chamas ela... Aponta pra ela e vem Chama elas, chamas ela... Chama elas, chamas... Chama ela, chama, chama Chama ela, chama ela Quanto tempo, hein, Santa Marina Chama ela, bora direita, tá um jogo da facheta Chama ela, chama, chama Chama ela, chama ela, chama ela Chama ela, chama ela E se ela tá na tua mesa, quer dizer que nada Chama ela, que... E quando ela escuta o rolo da Ravete Chama, chama Chama ela, chama, chama Chama ela, chama ela Faz o X, faz o X, deixa o pop, vai Chama ela, chama ela, que elas, hein Chama, chama Chama ela, chama ela Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai Beleza E aí A vida é típica É o X Hoje 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 É o X Ó E hoje Eu tenho uma pra vós, ajei em cima, de pés na linha, todos e todas E hoje, eu sei que vou sem nós, então vem cá em tos Ei, Telecina, me faz assim, com o gelo não gosta de morrer Pai é céu, chega mais perto, vem aqui, mas eu tô Quem está solteiro em campo, o melhor aí Só pra mim E hoje você não me escapou, eu quero te pegar de novo E hoje eu tenho nome em casa, vou Eu tenho nome em casa, vou, eu tenho nome em casa E hoje você não me escapou, eu tenho que pegar de novo E hoje eu tenho nome em casa, vou, eu tenho nome em casa E hoje eu tenho nome em casa Isso aí! Belém do Bré, João! Para a volta ali da Fazenda Saré E hoje eu tenho uma pra vós, ajei em cima, de pés na linha, todos e todas Hoje eu sei que você gosta, então vem cá em tos E você me deixando que faz assim Isso é pouco, hein? Assim Aponta Ponto pra mim Hoje, 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 hoje Vamos beber até o dia amanhecer Vamos beber até o dia amanhecer Vamos beber até o dia amanhecer Eu sei que a fila, sinto, 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 sinto Vamos beber até o dia amanhecer Hoje, 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 hoje eu vou E aí A vida é vida Repertório novo Sucesso Se você quer saber Se eu dei de conta Eu nem lembrava mais Eu nunca imaginei Me afastando Eu ia me bebejar Foi um prazer Mas eu preciso Tem alguém em casa Me esperando pra sair Lindo, inteligente Tudo que eu sonhei pra mim Nada disso seria possível Sem você A sua mensagem de saudade Eu recebi Acho que entendeu Por que foi que eu Não respondi E nem precisa escrever Que eu já não te amo mais Foi com muito prazer Que eu te esqueci Por causa de você Hoje eu sou tão feliz Como é que eu vou sentir A sua falta E mais se ainda quer saber Em tudo, ela é bem melhor Do que você Confesso, eu nem sei Como te agradecer A sorte às vezes chega Sem querer A minha neve Vamos beber até o dia amanhecer Se você quer saber Se ainda sinto a sua falta Eu vou entender Se eu não te amo Eu não me afastando E também Foi um prazer Mas eu Tem alguém em casa Me esperando Poder e ter E gesto O que eu Nada disso Seria possível Sem você Eu acho que Entendeu Por que foi que eu Três tá solteiro Essa noite Levanta a mão E canta E vai E eu já não te amo Mas Não é muito prazer Que eu te esqueci Por causa de você Hoje eu sou Como é que eu Vou sentir A sua falta Mas A minha neve Essa noite Doutor E sincero É o diretor Geral E campanha Olha a Xuxa Na sua casa Ele deixou Descente Olha o cabelo Vai, vai, vai E eu já não te amo Quando É um prazer Por causa de você Como é que eu Vou sentir A sua falta Quem vai Sai da cansa Não é bem Não peço Que eu nem sei Como te agradecer Caminho Deu Pra você É um prazer Olha o swing Olha o swing Olha o swing Olha o swing A mão direita vai na frente Um baixo Cheitzer A mão direita vai na frente Da manra esquerda E eu já não te amo A mão direita vai na frente Da manra esquerda Mais na nez Da manra esquerda Anrière o swing A mão direita vai na frente Mausqueira Maçúcar, maçúcar Maçúcar, maçúcar Aprenderam a canografia? Aprenderam? Quero ver a sensualidade de Campo Manhã nos dias dos namorados, né, mano? Passou, passou Hoje é o dia internacional dos solteiros, pai, já é Passou A mão direita vai na fé Vai, 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 vai Vai, 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 vai A mão direita vai na frente O braço cala chão da rua A mão direita vai na frente Calor, corações Bola marcou na minha mão no sonho Barrão A mão direita vai na frente M.A. Mundo da piscina A mão direita vai na frente A mão direita vai na frente E peixinho Bola marcou na minha mão no sonho Bola marcou caramba A primeira cadeira O mar sucho E esse tala tá caliente Xuxa Tira a roupa que tá quente Sem te abraçando Isso aqui é chepope E esse tala tá caliente Vai na frente a mão esquerda machuca Quem tá gostando do chão, levanta a mão e faz o X aí pra mim Faz o X aí, mano Que coisa linda, Cabo Maior Bom dia, Cabo Maior Quem vai beber até o dia amanhecer, levanta a mão que só tem cachaceiro aí Cadê o óculos escuro? Cadê o óculos escuro, pai? Muito obrigado por assistir de vocês O parceiro Martone M.A., obrigado pelo convite Barrão E aí, Barrão Piripiri, estarei no Pirifolia Todo mundo o convidado aí, pai Repertório do Quem está solteiro essa noite? Levanta a mão, levanta a mão Onde a noite é nossa Campo Maior Onde tem óculos tem amor Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando, a gente Bora, meu carnet! Onde tem óculos aqui, vamos jogar Onde tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando, a gente vai Vai, 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 vai Olhamos o swing, olhamos o swing Tá passando o meu carnet, vamos junto, vai Campo Maior Tá falando que eu virei passado de já nada Será, 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 será? Diz que criou forojo de vingadora, pra você eu não vou te enganar Será, será, será? Vamos, vai, vai! E diz que me ouveu, mas teu coração te ama Vai, 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 vai E diz que me na coluna Eu vou jogando Sousinha na cama De todo o céu Que o fogo em você é louca Onde tem óculos tem amor Onde tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando, a gente vai gostar do novo Onde tem óculos tem amor Onde tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas estão andando, você não Tá parando que eu virei passado de já nada Meu parceiro pra cima que eu quero trabalhar Ele tá sobrevendo Ele deixa a porta da luz Diz que me deu foi longe Eu diria que agora pra você outro eu vou te enterrar Será, será? A vida longa Deixa o ar Diz que me, mas o coração que quer amar E diz que me quer longe Mas pensa em nós Deixa o ar E todo horror sabe que você é louco Você saiu da minha vida, mas o meu nome Onde tem nós, tem amor Onde tem fuma, só tem fogo Do jeito que as coisas estão andando Você não tá me enganando, a gente vai voltar de novo Onde tem nós, tem amor Onde tem fuma, só tem fogo Do jeito que as coisas estão andando Vai, vai, vai Vai, vai Calor, produções M.A. Produções Vai, marrom Campo maior Que veja só do que eu Que veja só do que eu Eu avisei Você dizia que é fora a palha Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, Guilherme, ótimo E tá se sentindo humilhada sozinha Quero lembrar pra você E a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha O quê? E tava chorando de barra e mexer Quero lembrar pra você Você Não, 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 não foi minha O quê? E quem escolhe de mais sacramento Termina aprendendo O que é que é o maior Vai, vai Hoje está doido Veja só Veja só Olha a linha da carneira Você Chucha E o outro é pior E o outro é pior Ei, 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 ei Quem está solteiro essa noite, levanta, mano Levanta, mano Levanta, mano Arminhos Baixinho, baixinho Vira os namorados, passou Aí você pega a aliança Tira a aliança do dedo e bota no bolso Como é? Vai pra balada, vai pra balada Chega a mulherada Todo mundo solteiro, tudo solteiro, tudo solteiro E bota a aliança no bolso que eu vou E bota a aliança no bolso que eu vou gastar em querer E bota a aliança no bolso que eu vou gastar em querer E bota a aliança no bolso que eu vou gastar em querer E bota a aliança no bolso que eu vou gastar em querer Mas essa vai especialmente pra quem é Vou pra cair na farra, tá ligado Quando eu era novo, eu não podia gastar Pede tonel, meu baçonte E pra mulher zangada, o presente é no carote Não deixa de casa, nem a banda do amor Eu tô pagando o mês, não tô pagando tudo Apaixonado em casa, quem está solteiro Levanta a mão e querida E bote a linha e sai E bote a linha e sai no bolso E bote a linha e sai no bolso Que eu tô só conversando Vem, 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 vai, 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 vai Mas essa voz principalmente pra quem é do prometido Eu tô caindo a farra, tá ligado Quando eu era novo, eu não podia gastar Marquinhos, para não E pra mulher zangada, o presente é no carote Eu tô pagando o mês, quem está com você Ele tinha de pleno, ele é fússia, no encanto Bote a linha e sai no bolso Que eu vou gastar Eu tô solteiro E bote a linha e sai no bolso Que eu vou gastar Eu tô solteiro E bote a linha e sai no bolso E eu tô solteiro E bote a linha e sai no bolso E eu tô solteiro E bote a linha e sai no bolso E bote a linha e sai no bolso E bote a linha e sai no bolso Você achou que eu ia sofrer 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 Mas eu tinha um plano pesado de nada E a melhor mulher, essa noite não acaba nessa virginada Compreendam essa ilusão Você achou que eu ia sofrer 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 E eu tô sofrer na balada e eu tô sofrer Vai ver E esse arroz é pra você que achou que eu tava sofrer Vai ver E eu tô sofrer na balada e eu tô sofrer Vai ver Vai ver E aí E aí E aí E aí Oi E aí E aí E aí E aí The Sua boca é minha, domina minha O que as duas tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha, domina minha O que as duas tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha, domina minha O que as duas tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha, domina minha O que, o que, o que, o que, o que E eu não sou de ficar Sem eu ver, sem eu tocar E triste, deixa eu te falar Ei, campo maior! Vai! Essa vez eu tô no momento que eu falei Então se chamou que eu não falei Que o nosso melhor que eu te vendo E até parece Campo maior, levanta a mão e solta a voz, aê! Sua boca é minha O que é que as duas estão passando tão sozinha Sua boca é minha O que é que as duas estão comendo de água Sua boca é minha O que é que as duas estão fazendo Sua boca é minha Quero, quero, quero E aí E aí E aí Nossa rocha Puxa, pai Puxa, puxa Puxa Sacanagem, sacanagem Pra lá Pra cá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Quase! Asso, asso, asso! E a Mone soca! E a Mone soca! E a Mone soca! Quase! E a Mone soca! Não, vai não! Fica aí, cara! Até de manhã, né, mano? Boredão do Hulk, tá aí, mano? Uh! Dormir a noite, mas eu não consigo A Mone soca! E a Mone soca! Vem zumbi no meu ouvido Eu quero dormir a noite Mas eu não consigo! E a Mone soca! E a Mone soca! Foca! 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 E a Mone soca! Eu fico envergonhado com você! E a Mone soca! E a Mone soca! E a Mone soca! Foca! E a Mone soca! O que é a Mone soca! O que é a Mone soca? Eu fico envergonhado com você! E a Mone soca! E a Mone soca! Um, dois, três, um, dois, três Quero ver mais uma vez, vai! Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três O Napa Bicene pina o bumbum Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três O Napa Bicene pina o bumbum Carlinhos! Vai, Carlinhos! Vai, domingo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pras novinhas, emiel Saí pra dar um rolé Pela cidade com a minha motinha Desde a época do Cruzeiro Eu já era a sensação Eu só bebo cinquenta e um Mas a conta tem um milhão E semana já é prova e uma tona em minha Quem tá sofrendo, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três O Napa Bicene pina o bumbum O Napa Bicene pina o bumbum O Napa Bicene pina o bumbum Olha, domingo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pras novinhas Sai pra dar um rolé Pela cidade com a minha motinha Pela cidade com a minha motinha E quando eu me vejo a lenda Eu só bebo cinquenta e um milhão Mesa coitada do bumbum Vai, domingo do Carlinhos! Quem tá sabe? Vai, dom Carlinhos, vai, dom Carlinhos! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! O Napa Bicene pina o bumbum O que dá pra ver se ele virou Oh, 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 no mundo O que dá pra ver se ele virou Oh, pina, oh, pina Vai, 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 vai Ah, minha bala só acaba Quando a cachaça termina Só quem tá feliz vai tirar o pé do chão aí, assim, ó Um, dois, vai, vai E depois, tira o pé do chão, vai, vai, vai E depois, tira o pé do chão Ouvei a minha galera Minha turma muito vovô Só tem gente bonita No meio do salão E depois, tira o pé do chão 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 Ela virou de vez Tá pensando Um, dois, três, vai E eu vou sair Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Martone M, é o homem da piscina Olha o cabelo E eu me espalho a paladinha Paladinha Se a mulher enlouquecer Ela quer me dançar Ela virou de vez Tá pensando Um, dois, três, vai E eu vou sair Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o cabelo 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 E eu me espalho a paladinha E depois da balada A gente quer Eu vou em cima Eu vou em cima Eu sou o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo E depois da balada Na horizontal Eu vou em cima Eu vou em cima Eu sou o cabelo Eu vou em cima Eu vou em cima A música da discórdia Vai comendo o Raimundão Que o chapéu é forte Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eeeh Prepara aí Cadê? Cadê? Vem de mim, vem de mim, vem de mim Olha o boy Olha o boy Olha o boy Ele não trata ela Ele nunca lhe deu uma flor Eu chamo ela de linda E nem gelo de não Aí vem o ricardão Da carinha e da pressão O que é que ele é? Ela é boa Ela é boa Ela é boa Ele não trata ela bem Nunca lhe deu uma flor Chama ela de linda E não é chamadinha Aí vem o ricardão Da carinha e da pressão O que é que ele é? Ela é boa Se depender de mim Ela é boa Se depender de mim Ela é boa 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 Aí Alemãe 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 Tem algum boy aí Tem algum boy aí Tem algum boy aí Ele não trata ela bem Nunca lhe deu uma flor Eu chamo ela de linda E não chamo o leão Aí vem o ricardão Da carinha e da pressão O que é que ele é? É boa É boa É boa Tem cara de boa É boa É boa É boa É boa Tem algum boy na festa aí? Tem Tem algum boy aí A ponta A ponta A ponta A ponta Pra ele Quem é boy Por favor Se acuse Levante o braço A ponta A ponta A ponta Pra ele Dá pra ter um ali Que ele A ponta A ponta A ponta A ponta A ponta Pra ele É de branco lá Ó A ponta Você que tem um amigo corno Que ele não teve coragem De dizer que era corno A ponta Pro corno A ponta A ponta A ponta A ponta A ponta A ponta Pra ele Aí ó Cês tão vendo né? Depois disso que eu que falasse A ponta A ponta A ponta Pra ele O homem sem chifre É animal indefeso A ponta A ponta A ponta Pra ele Quem é pai? É quem é? A ponta A ponta A ponta Pra ele Que é isso Nem conheço o cara Se eu conhecesse Eu dizia né boy Por enquanto ele não é boy No próximo show ele é Claro que eu conheço ele né? E é boy 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 Alguém passou reto aí Viu? Me dê só o nome Descarra Passa pro papai Passa pro papai Balança pro papai Mostra pra que veio Mostra pra que veio Balança Eu não disse Eu não disse Eu não disse Ei Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Me mostrar como se faz Essa dança tá na moda É só jogar o bombo com a tarde Quero ver você novinha Me mostrar como se faz Essa dança tá na moda É só jogar o bombo com a tarde Bom 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 beijo bom bom É boy Bom 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 Que é isso aí Que é isso aí Olhe no bom bom olhe no 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 bom Chapo pê Eu quero ver você na minha Me mostrar como se faz Essa dança tá na bola Essa joga no amor Eu quero ver você na minha Me mostrar como se faz Essa dança tá na bola Nossa Empira a pontinha Empira a pontinha Vai, nega, vai, nega, vai, vai Bom, 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 bom Ai, 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 ai Bom, 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 bom Empira o bom, 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 vai, vai Vai, 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 vai Bom, 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 bom Só quem vai brinhar o bom, bom até de manhã Puxa, xe-pop Puxa, xe-pop Quero, quero, velho Olha lá que eu quero, quero, velho Epa Xe-pop Balança, que é o maior Você, novinha Você, novinha Me mostrar Renatinho Nascimento Aniversário Jus Vai, 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 vai A cara é dela, toca o xepô Deu um olho na minha cara O que veio fazer a minha vida? Vou lhe dizer a resposta de tudo o que você queria saber Não sou culpa de seus erros Quem diria que um dia os papéis iriam se meter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisinhas deixando fora, já pode ir embora Vou lhe dizer o que ela tem, mas eu tô carneira Ariela Carneiro, tô carneira, tô carneira, tô calada Ela quis o amor que um dia você jogou fogo Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Foi ela que ajudou a levantar teu caminho Foi ela que jogou as minhas praias E ganhou a minha ser todo o jeito que eu sou E é com ela que eu estou Chegou a ver Canta como maior O que veio fazer a minha vida? O que veio fazer a minha vida? Você quer me ouvir? O que eu tenho que fazer a minha vida? A resposta do que você queria saber Eu sou culpa de seu ferro Pai é solteiro na pista Vou dizer o que ela tem que não tem em você Ela quis o amor que um dia você Foi ela que pegou na minha roupa do você Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou, do jeito que você Foi ela que ajudou a levantar o teu caminho Foi ela que ajudou as minhas lágrimas E ela me aceitou E é como é que eu estou Se é por a pena Oh, 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 oh Yeah, yeah Para, nem mais uma palavra eu quero escutar Te dei várias chances de explicar O que ia acontecer Pois obriga a bomba a desaparecer Dele, então, meu número ia esquecer Se não tem mais volta Então encontrei ela Ela olhou nos olhos e disse que do outro dia Que a partir de hoje será minha companhia Se não te abandono Se não te abandono Tente, então Toda vez que eu saio é com ela do meu lado E para esquecer tudo o que fiz no passado Você 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 Olha que o nome tá que o nome tá O nome é da cachaça Eu tô falando é da cachaça É com o boiê na balada Olha que o nome tá Olha que o nome é da cachaça Eu tô falando é da cachaça É com o boiê na balada Vamos beber que amar tá difícil essa A minha definição Então encontrei ela Ela olhou nos olhos e disse que me entendia E a partir de hoje ser a minha companhia E se eu te abandono O mundo tá cansado Desde então Toda vez que eu saio da cachaça Me faz esquecer Quem tá solteiro e tá casado com a cachaça E na balada Bota aqui o nome é da cachaça O nome é da cachaça Eu tô falando é da cachaça É companheira O nome é da cachaça O nome é da cachaça O nome é da cachaça E eu tô falando é da cachaça O nome é da cachaça O nome é da cachaça Chega, 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 chega E qual a melhor forma de sentir calor? E qual o melhor jeito de falar de amor? Sim E você foi embora e me telefonou E tão indiferente Se foi pra terminar, porque é que começou Tinha que ser Quem está solteiro? Quem está solteiro aí? Levanta a mão! Levanta a mão! Xau, xau! Xau, 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 xau E saudade Passe no meu coração Marina Teresina Teresina E saudade Passe no meu coração Preciso dizer Tirando pra você E tudo começou Há um tempo atrás Tinha que era só Vestido que te trouxe de volta Piracuruca Amanhã é Tchanguá, hein, pai? Tudo começou A oncha é pobreta E a oncha é o jovem Vestido que te trouxe de volta Lá do eu ganho E no coração ficou Lá do eu ganho Tá l Ô, eu amara, ônibus não Ai, ó, meu, 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 meu Onde eu saio, meu, 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 meu É você Chegou Fui 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 Chegou Fui 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 Joga a mãozinha pra cima E bate na bala Com vocês a guitarra Desde Nú therap Vamos embora Vamos embora Levanta a mão, campo maior Sai do jogo, sai do jogo Eu sou praieiro Eu sou praieiro Eu sou praieiro Luiz Corrêa Luiz Corrêa Luiz Corrêa Luiz Corrêa Dia 5 Lá no Perifolia E amanhã Todo mundo em Tianguá Eita Tianguá Essa canção é a música nova da gente também Quem segue a gente lá no Instagram conhece Ela se chama Eu e Você As vezes você vem e dizer que eu estou um pouco distante Que eu não te amo mais como era antes Que tudo mudou Você já devia saber que eu sou Completamente apaixonado por você Já devia saber Amor carimbado Traz escrito na minha pele Feito tatuagem nunca vai sair Guiados e amarrados Amor carimbado Amor carimbado Amor carimbado Eu também sinto Teus sentimentos estão sendo conjuntos Eu e você Você e eu Somos um só Somos um só E a sua causa Teus impressionos Maior carimbado Mac1 Foi no final daquela festa que eu te gui Sai para o Marquim Sentaram na cantina sozinha ali E ele te deixou sozinha cura doce e doce E foi então o seu olhar Se trouxer a primeira vez Levanta a mão e solta a voz, Campo Maior Viva os amaráis, seu Deus E eu nunca quero e nunca mais saber Nunca mais saber Perito pra baixar E o sol está colinando Miluga Levanta a mão, Campo Maior Vai, vai, vai Chegou 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 Sem soar Se achou não Me aproximar Vou te pegar Vou te pegar Vou te dar dor Depois eu sei Vou te dar dor É om permitruir Miss a água Vou me deixar Vou te dar dor Se achou não Sensual, sensacional E depois mais, eu vou te pegar Eu juro, que eu vou sentir tudo Eu te pego com o cara E depois eu sei Que você vai se soltar E depois eu sei Até o chão, vai, vai, vai Olha, 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 olha E se eu me encontro na boca Eu tô gostoso e tira até o chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão E tira até o chão Chão, chão, chão E tira até o chão, chão, chão E tira até o chão Chão, chão, chão Chão, chão Puxa essa porra Sensual, sensacional Aonde? Como é o nome? Eu juro, que eu faço um conceitinho Eu te pego com o cara E você vai se soltar E depois eu sei E você vai se soltar E tira até o chão Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Tá bom, hein, pai? E tira até o chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão 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 Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Desde o começo do show que esse rapaz quer dançar Agora ele é despeitado Peraí, peraí Desde o começo do show que ele pede pra dançar Vou lhe dar um voto de confiança Ele é bailarino profissional Do Faustão para o Brasil Eita porra Instituto de Dança Jameson Juan Tem suas amigas também É seu parceiro de dança aquele ali, né? Aquele de azul é não, né? Não, então fica aí, deixa o rapaz dançar em paz Sensual, o jeito que ela olhou pra mim sensacional Confesso que eu vou te aproximar Vou te pegar Entra no pãozinho E de pé no pãozinho E depois você Até o chão, vai, 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 vai Olhar essa jogada na boca dessa Não gostou Seguindo até o chão Seguindo até o chão E diz que eu vou te amar Vai 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 Tu faras Tu, 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 tudo Aprenda M-A Vai Olha que sensual O jeito que eu quero lembrar Me sensacional Confesso que eu te quero Me aproximar Essa é a minha intenção Vou te pagar Eu juro Eu sou bom Eu te pedi Pega o bocadinho Depois eu sei Que você vai se soltar Quando eu vencer Olha, nasceu, corta, na boca Mexa no meu chão E na terra, no 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 chão Chão, chão, chão E na terra, chão Chão, chão Sucesso! Quem é? Bora, M.A. Chega na balada naquela pressão Se o coradinho desce também o chão Ele é poderoso, ela já me provocava E vai, M.A. E enlouquece! E vai, M.A. 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 Vem que vem vencer comigo! E aí! Ah, vida! E aí! Baby, chega na balada naquela pressão Vem nesse campeão do chão E ela é poderosa, sai de provocar E enlouquece Vai, vai, Bola Guilherme Teresina é pesada Teresina é diferente E o que vive é Chantorico A vida é sua Eu disse, chega na balada, naquela De coladinha desenada, é o show Ela é poderosa, vai, Bola Guilherme Vai, vai, Bola Guilherme Vai, Bola Guilherme Vai, Bola Guilherme Vai, Bola Guilherme Venha, sai comigo Vem, vem, vem Vem, vem, ela cai comigo Huh Uh Vem A CIDADE NO BRASIL